Operação Leite Adulterado 3, o presidente de uma cooperativa do oeste do estado foi preso hoje. 50 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema já foram ouvidas pelo GAECO. Justiça bloqueia bens de construtora no sul do estado. Mais de 9 mil clientes estão com seus empreendimentos comprometidos. De praços cruzados, a greve dos pescadores de atum em Itajaí completa hoje 26 dias. Trabalhadores querem aumento no valor do quilo do peixe. Na capital, depois de acordo, o novo modelo do transporte coletivo começa a funcionar amanhã sem paralisações. Até 900% de aumento. Começa a valer amanhã o novo valor das multas de trânsito. A mudança vai atingir ultrapassagens em local proibido ou pelo acostamento e motoristas que fazem rachas. E no futebol, a reta final do campeonato brasileiro. O Criciúma estreia novo técnico precisando vencer o São Paulo para tentar sair da zona do rebaixamento. O Banho de Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 9 mil clientes estão com seus empreendimentos comprometidos por causa de uma crise financeira numa construtora no sul do estado. A justiça já bloqueou todos os bens da empresa. O drama de clientes já se arrasta há anos. Várias obras que teriam que ser entregues de 2013 para cá tiveram algum tipo de problema. Conversamos com alguns clientes há cerca de cinco meses. E para se ter uma ideia, tudo o que relataram na época se arrasta até hoje. Não teve entregue em 2013 e não vai ter em 2014 e não sei quando que vai ser, né? Quase todo o loteamento já está vendido, então existem muitas famílias esperando e sem documentação. Na semana passada, uma manifestação foi realizada para chamar a atenção dos responsáveis. A estimativa é de que mais de 9 mil clientes tenham sido prejudicados em diversos municípios do estado, inclusive aqui em Tubarão. Todas as obras da Criciúma Construções estão paralisadas. A empresa já assumiu que passa por uma crise financeira e desde a semana passada negocia o rompimento do contrato com cerca de 400 funcionários. Jorge Luiz é funcionário há dois anos e lamenta a situação em que a empresa chegou. Se a empresa honrar com o que eles falaram, com nossos direitos, já fica mais tranquilo. Nós não queremos nada mais além. A justiça já bloqueou todos os bens da empresa para garantir o pagamento dos 400 funcionários que devem ser desligados a partir da semana que vem. A justiça arremata esses bens e depois ela faz a venda para pagar os trabalhadores. 20 trabalhadores preferiram não esperar e já ingressaram com uma ação coletiva. Para os clientes, a empresa garante que irá analisar caso a caso. A gente está formando assembleias individuais por obra para que a gente possa isolar aquela obra e o contexto dela e seus recebíveis e possa discutir individualmente com cada obra a solução mais vantajosa para o cliente. O que poderia ser o primeiro passo para uma mudança na vida de várias pessoas, transformou-se em uma novela e que parece estar longe de acabar. Poderia ter investido em outro apartamento, em outro imóvel, de outra construtora, poderia estar usufruindo dele há um ano, né? E manter a esperança agora. De braços cruzados, completa hoje 26 dias a greve dos pescadores de atum em Itajaí. Trabalhadores do setor prometem manter a paralisação até que o sindicato das indústrias ofereça um valor maior pelo quilo do peixe. Os pescadores estão em greve desde o começo do mês, quando começou a safra do atum. As indústrias oferecem R$ 3,50 pelo quilo do peixe. Os trabalhadores querem no mínimo R$ 13,80. Os pescadores não aceitam uma proposta abaixo disso. Eles dizem que não há como se retornar a captura se não for aceita a proposta pelas indústrias latadoras na questão de R$ 13,80, mas um possível incremento se houver esse aumento do óleo diesel. Durante estes 26 dias de paralisação, os pescadores deixaram de capturar mais de mil toneladas de atum. Isso significa que os pescadores abriram mão de cerca de R$ 700 mil em salários. E a situação deve continuar assim, pelo menos nos próximos dias. Uma nova reunião para estentar um acordo foi marcada para o dia 11 de novembro. Mas até lá, os pescadores garantem que vão permanecer de braços cruzados. Na região de Itajaí, cerca de 600 pessoas trabalham na pesca do atum. A produção em Santa Catarina abastece as principais indústrias de processamento de pescado no Brasil. Mesmo com a paralisação, por enquanto, o preço do peixe não deve aumentar nos supermercados. As indústrias estão abastecidas, de forma alguma o consumidor vai ser prejudicado com questão de aumento. Mas o importante é que entre logo num bom senso e que nem pescador, nem armadores, nem indústrias percam com o início da safra do bonito listrado. A Secretaria Estadual da Agricultura comunicou agora à tarde que a toxina diarreica voltou a aparecer em áreas de cultivo de moluscos. A comercialização e o consumo de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões estão novamente proibidos nas localidades de Calheiros, Ganchos de Fora e Ganchos do Meio, em Governador Celso Ramos, Praia do Cedro, em Palhoça e de Laranjeiras, em Balneário Camboriú. A liberação agora depende de dois exames laboratoriais consecutivos, comprovando que as áreas estão livres do problema. A presença da toxina diarreica, que pode provocar um quadro de intoxicação, foi constatada pela primeira vez em agosto. De lá pra cá, a SIDASC está monitorando e determinando a interdição dos locais contaminados. O presidente de uma cooperativa do oeste do estado foi preso hoje por envolvimento na Operação Leite Adulterado 3. O grupo de atuação de combate ao crime organizado já ouviu 50 pessoas envolvidas na adulteração de leite. O presidente da cooperativa atuava no município de Formosa do Sul e foi preso preventivamente. De acordo com o Ministério Público, ele já tinha prestado depoimento. Tratava-se de uma pessoa que tinha o que a investigação revelou, pleno conhecimento, e autorizava as pessoas que estavam subordinadas a ele a efetuar a adição de produtos químicos no leite. A investigação apurou que o leite cru em Natura era vendido para seis empresas, que repassavam para outros mercados. Os nomes foram divulgados pelo Ministério Público. As marcas são a Danone, a Suzurra de Candói, no Paraná, a Chefa de Amparo, São Paulo, a empresa paulista Bel de Herculândia, a empresa Gop Alimentos do Brasil, Arbalate de Toledo, no Paraná, e Terra Viva e Cooper Oeste de São Miguel do Oeste. De que oportunamente essas grandes empresas ou essas empresas de fora deverão também dar explicações adequadas ao Ministério Público e à sociedade a respeito dessa falta de auditoria em toda a cadeia de produção, desde a sua ordem até chegar na sua empresa, porque eles são responsáveis também por essa prática. Durante a operação Leite Adulterado 3, 50 pessoas foram ouvidas pelo Ministério Público. Agora o MAPA está fazendo a rastreabilidade dos produtos para descobrir quais são os lotes de leite impróprio para o consumo, que foram transformados em derivados. Nos próximos dias, esses produtos devem ser retirados do mercado. De acordo com especialistas, só com análise em laboratório é possível identificar produtos químicos no leite, mas os efeitos colaterais para os consumidores podem causar várias doenças graves. O citrato de sódio é um sal. Ora, se você vai dar um produto com uma concentração de citrato de sódio elevado para uma criança, por exemplo, que tem uma insuficiência renal, para um idoso que tem insuficiência renal, é um veneno. Da mesma forma, os outros produtos... Eu falei há pouco também na questão da água, mas a água não faz mal. Ora, a água não faz mal. Mas nós tivemos casos que a adição de água foi adicionada em poços cujo coliforme fecal estava elevadíssimo. A operação Leite Adulterado 3 foi desencadeada no dia 20 de outubro. 17 pessoas foram presas, sendo que 6 já estão em liberdade. Em Santa Catarina, foram 4 laticínios e 6 transportadoras envolvidas. No Rio Grande do Sul, uma indústria também está sendo investigada. É a soda cálcica, ela era utilizada para fazer o que eles chamam de CIP, a limpeza dos caminhões. Mas era só para limpeza e não para adição no leite. Então, esse que é o ardil que era empregado também. Você pode ter ele na indústria, mas você não pode adicionar ele no leite. E aí, então, eles usavam desse ardil de poder ter o produto à mão ali para utilizar, então, para deitar, fazendo a correção da qualidade do leite. Um leite ruim transformável em leite bom com a adição desses produtos químicos. A nossa equipe fez contato com as empresas citadas na reportagem. As empresas Danone, Chefa e GOP Alimentos do Brasil Arbralat afirmaram que ainda não foram notificadas pelo Ministério Público. Já as marcas Zura e Bel não atenderam nossas ligações. E a seguir, o medicamento que substitui a quimioterapia vai ser testado em Itajaí. E ainda, os preparativos para o Enem, a maratona dos estudantes continua intensa há poucos dias da prova. Faltando poucos dias para o Exame Nacional de Ensino Médio, a maratona de preparação dos estudantes continua intensa. E além das dúvidas quanto ao conteúdo da prova, há também a indecisão sobre a futura carreira profissional. Stephanie é estudante do Ensino Médio. Em paralelo, faz curso técnico no Instituto Federal de Luzerna e mais do que nunca, tem tido os livros como companhia. De olho numa vaga nos cursos de Medicina ou Agronomia, ela vai fazer o Enem nos dias 8 e 9 de novembro. Você já deita na cama pensando assim, ah, eu não consegui fazer isso direito, eu não consegui estudar direito, como é que eu vou amanhã na prova, será que eu vou conseguir, será que foi o suficiente o que eu estudei? Então é dedicação total. No país, são mais de 8 milhões de inscritos na prova. E para que a rotina de estudos tenha resultado, esse orientador educacional aconselha. Manter a questão do descanso adequado, não exagerar, porque o próprio cansaço na hora da prova, a própria tensão, o estado emocional, pode prejudicar sim no desempenho do aluno. Então manter o lazer e a convivência dentro de certo limite, também é importante, porque ele não pode deixar de continuar a sua vida social. Além das questões da prova, os alunos precisam também escolher a carreira profissional. E esse é outro desafio que tem gerado dúvida. Para essa psicóloga, a ansiedade pela prova e a indecisão pela carreira são normais. A dica é que o aluno reflida sobre suas habilidades e interesses. O profissional constrói, na verdade, a sua carreira ao longo de sua formação. Então é diante das possibilidades e oportunidades encontradas no mercado de trabalho. Então essa questão da formação contínua vai também, sim, ajudando para que o estudante construa e veja realmente qual é a profissão. Ele vai construindo isso no dia a dia, através da formação e através também das oportunidades que aparecem no mercado de trabalho. O fim de semana vai ser de tempo instável, com pequenas aberturas de sol e pancadas de chuva em todas as regiões. Há risco de temporal isolado com descarga elétrica e granizo. A temperatura mínima deve ficar em 15 graus na Serra e a máxima em 28 no Vale do Itajaí. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 23 graus. No Oeste, Litoral Norte e Grande Florianópolis, a máxima chega aos 27 graus. Novidade na área da saúde. Medicamento que substitui a quimioterapia vai ser testado em Itajaí. Pacientes com câncer de pulmão avançado podem se inscrever no programa. Nos Estados Unidos, o remédio apresentou um resultado positivo. Em 90% dos pacientes que tomaram a medicação, o tumor estagnou ou diminuiu. Aqui no Brasil, o medicamento ainda não foi aprovado pela Anvisa. Para que isso aconteça, os pacientes com câncer de pulmão que tomarem o remédio durante o estudo, precisarão apresentar melhora significativa. Assim como aconteceu com aqueles que se submeteram ao tratamento na América do Norte. Em Santa Catarina, apenas o Centro de Novos Tratamentos de Itajaí participa do estudo. Esse projeto que a gente abriu semana passada é uma nova medicação, que já tem aprovação nos Estados Unidos, mas é um comprimido, que ele age exatamente numa mutação, numa inversão para alguns casos específicos de câncer de pulmão. Então, se um paciente tem um diagnóstico de câncer de pulmão, do próprio material onde saiu o resultado do diagnóstico, a gente manda esse material para análise, para ver essa inversão desse cromossomo. Você tem a inversão em indicar o tratamento. Nos Estados Unidos, em 90% dos pacientes que tomaram o comprimido, o tumor estagnou ou diminuiu. Resultado superior ao apresentado pelo tratamento convencional. O estudo também apontou que os efeitos colaterais do medicamento são menores do que os da quimioterapia. Apenas 7% dos pacientes que tomaram o remédio apresentaram enjoo e vômito. Além disso, a medicação não causa queda de cabelo. Quem se voluntariar para fazer o teste da medicação, não vai precisar pagar nada pelos comprimidos. Podem participar do estudo pacientes com câncer de pulmão avançado, acima de 18 anos, e que residam em Santa Catarina ou no Paraná. Então a gente pede para o paciente vir até o centro, trazer os exames, a gente vai fazer uma pré-avaliação e aí marcar uma consulta para ver se ele poderia entrar nesse protocolo ou não. Quem quiser entrar em contato com a clínica que faz o estudo em Santa Catarina, pode ligar para 47-3348-5093 ou enviar um e-mail para contato arroba novos tratamentos ponto com ponto BR. E depois do intervalo tem futebol, reta final do campeonato brasileiro, cada partida uma decisão para os times catarinenses. O Criciúma estreia novo técnico precisando vencer o São Paulo para tentar sair da zona do rebaixamento. Futebol, uma rodada importante para os times catarinenses da Série A. Cada jogo vai ser praticamente uma decisão. O Criciúma estreia novo técnico e precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Chapecoense e Figueirense também têm jogos complicados. Domingo às 5 horas da tarde o Criciúma recebe o vice-líder São Paulo no Heriberto Ilse. O Tigre é o lanterna da competição com 30 pontos, por isso só a vitória interessa. O jogo marca a estreia do novo técnico Toninho Sicílio, que não definiu ainda o esquema tático do jogo. Mas no último treino ele testou a equipe no esquema 3-5-2. A concentração é muito maior quando você pega uma equipe de G4. Você sabe que a equipe lá não pode ter erros que eles não perdoam, eles fazem mesmo. Então a gente entra muito ligado. É claro que nos outros jogos também entra, mas acho que tem um que a mais nesse jogo, né? Nesses jogos assim de G4. O Figueirense também com 36 pontos ocupa a 13ª posição na tabela. No domingo, no mesmo horário, enfrenta o Sporting Recife. O time de Pernambuco não vence há oito jogos e está a uma posição na frente do Alvinegro. O técnico Argel Fuchs pode escalar Rivaldo no lugar de França. A briga também é boa no ataque, mas Ola é o que quer garantir um lugar na frente. Eu quando cheguei aqui, eu acho que tinha... O Argel falou que dava para fazer um time de atacante, né? E são todos jogadores de qualidade, então é difícil ali na frente. Acho que cada jogo você tem que procurar saber aproveitar, porque um jogo que você vai mal já, né? Já tem uns companheiros ali atrás, né? Te seguindo. A Chapecoense, 15ª classificada com 36 pontos, joga com o Flamengo no Maracanã a partir das 7h30 da noite. Mesmo estando numa situação incômoda, o Verdão do Oeste tem surpreendido os times grandes, mesmo fora de casa. Para esse jogo, Thiago Luiz deve entrar no lugar de Camilo no meio campo. No ataque, Fabinho Alves pode ser substituto de Leandro. Eu acho que um time, como na situação que nós nos encontramos na competição, uma série como é difícil de se jogar como é a Série A, você não pode ficar pensando se ele vai deixar de vir com A, B ou C. Nós temos que respeitar o Flamengo, não temer, mas respeitar e encararmos aí com a melhor forma possível de frente e tentando sempre o gol. E o João Evili está quase lá. Se vencer a próxima partida, pode estar matematicamente classificado para a Série A do ano que vem. Os dois catarinenses da Série B entram em campo só na próxima terça-feira. O Tricolor, que vem de uma sequência de cinco vitórias, está provisoriamente na liderança com 63 pontos. A rodada vai ser complementada neste fim de semana e o Jack pode perder a posição para a Ponte Preta, que encara o Sampaio Correia em Campinas. Na abertura da 34ª rodada, terça-feira, o João Evili vai enfrentar o mesmo Sampaio Correia, mas em São Luís do Maranhão. No primeiro turno, o time catarinense venceu por 3 a 1. Se ganhar agora, pode carimbar o passaporte para a Série A. Mas a gente sabe que o nosso primeiro objetivo é o acesso e acho que foi traçado ali, a gente traçou não só com a comissão técnica, mas entre nós jogadores mesmo ali, que se existir a possibilidade de títulos, a gente vai buscar. Já no Havaí, a situação é inversa. A equipe perdeu quatro partidas seguidas e pode deixar o G4 no fim de semana. O Leão tem 52 pontos e hoje ocupa a quarta colocação. Na semana que vem, o jogo é contra o Oeste, terça-feira, no Estádio da Ressacada e só a vitória interessa. Ontem, a diretoria se reuniu com os jogadores e a comissão técnica. O diretor de futebol, Chico Lins, pediu comprometimento à equipe, ressaltando que a próxima partida é fundamental para o acesso. E a seguir começa a valer amanhã o aumento no valor das multas de trânsito. E ainda sem paralisação, depois de acordo, o novo modelo do transporte coletivo de Florianópolis começa a funcionar amanhã. O preço da carteira de motorista deve ficar mais caro a partir de dezembro. Outra mudança que vai pesar no bolso dos motoristas entra em vigor amanhã. O preço de algumas multas também vai subir. Uma delas vai ter um reajuste de 900%. Os apressadinhos e imprudentes nas estradas agora vão ter que andar na linha para não desembolsar um bom dinheiro se flagrados em infrações. A lei que altera 11 artigos do Código Brasileiro de Trânsito passa a valer a partir da meia-noite. Com ela, fazer ultrapassagens irregulares ou manobras perigosas ficou mais caro. O reajuste no valor das multas, em alguns casos, chega a 900%. O povo vai pensar mais, né, antes de fazer uma, cometer uma inflação. É ótimo, né, ter acontecido isso. Não sei se vai ter um resultado muito bom, né. Espero que seja, tenha uma fiscalização correta mesmo. A multa por ultrapassar em lugar proibido era de 191 reais. Agora passa a ser de 957 reais. Ultrapassar pelo acostamento, antes, era 127 reais. Agora, também é 957. Forçar ultrapassagem perigosa, antes, gerava multa de 191 reais. A partir da meia-noite, o valor sobe para 1915 reais. A notificação para quem participa de rachas subiu de 575 para 1915 reais. Dentro de um ano, né, de um período de 12 meses, se ele for reincidente na mesma notificação, essa notificação será cobrada em dobro. E não é só no bolso que a lei apertou. As penas para os motoristas imprudentes também ficaram mais duras. Principalmente, se as infrações provocarem acidentes com lesões corporais ou mortes. Quem participa de rachas e que acaba se envolvendo em acidentes com feridos, pode pegar até 6 anos de prisão. Se houver óbito, o tempo na cadeia pode aumentar para 10 anos. À medida que o condutor começar a receber na sua residência uma notificação de 957 reais, de 1.957 reais, que ele sinta no bolso e melhore a sua condução do seu veículo quando estiver em viagem. Fazer a carteira de motorista também vai ficar mais caro. Isso porque os simuladores não são mais obrigatórios nas autoescolas. Entretanto, as aulas de volante aumentaram de 20 para 25 horas, sendo que um quinto das aulas práticas tem que ser feito durante a noite. O aumento médio deve ser de 280 reais. Patrões e empregados chegam a um acordo e descartam greve no transporte coletivo da capital. Mas algumas mudanças estão programadas a partir de amanhã. Uma carta encerrou a ameaça de greve. No documento, o presidente do Sindicato das Empresas no Transporte Urbano de Florianópolis, Valdir Gomes da Silva, se comprometeu a manter em uma hora o intervalo dos funcionários. Os empregados não queriam descanso de duas horas, como estava programado. Nós não temos um espaço sequer para fazer a alimentação dentro dos terminais. Sequer nós temos um banheiro para a gente poder utilizar. Então, como é que eles vão querer alongar o nosso intervalo nesse sentido? Cerca de 4 milhões e meio de passageiros pegam ônibus todos os meses, só aqui em Florianópolis. E como não vai ter greve, é preciso ficar atento a algumas mudanças a partir de amanhã. Serão 130 novos horários e 4 linhas a mais no transporte coletivo. Isso porque o consórcio Fênix, que venceu a licitação, passa a operar o sistema. Conforme planejamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o transporte coletivo da capital também vai contar a partir deste sábado com 76 novos ônibus. Eles vão se juntar aos 213 que já foram adequados aos padrões mecânicos de segurança e identificação. Também está programada uma segunda etapa dos investimentos. A segunda etapa envolve justamente a construção do centro de controle e operação, que é a parte física onde vai ser instalado o sistema de gestão, que é o grande diferencial que vai revolucionar o sistema de transporte coletivo em Florianópolis. E mesmo com todas as promessas, quem depende do transporte coletivo na grande Florianópolis, sabe que muita coisa vai precisar melhorar. Os ônibus saem muito lotados, assim, né? Então o horário deveria melhorar, botar mais ônibus também. Tem que pagar passagem lá e tem que pagar aqui de novo. Isso aí não é cartão, assim, passo livre, né? Acho que é tudo, né? É preço, é o horário, às vezes espera, às vezes, bastante tempo aqui para chegar o ônibus. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes que ligam a ilha ao continente, movimento intenso nos dois sentidos, mas principalmente para quem sai da ilha. Agora, em Florianópolis, 24 graus. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana. Bom final de semana e até segunda. E aí